Qual é o seu nível acadêmico? Ainda. Só faço o trabalho no meu penegro, né? Perguntei o nível acadêmico. Escola, boa escola. Eu me prepararam em Dudeli. Ainda por cima está cheio de água. Não tem arro. Não estava... Você me fala em Dudeli? Uhum. Uma chamada Dudeli? Olha o que é atrás aqui. Ele visto que tem uma chama. Não foram comprados. Onde casa dos pais? Ele não tem casa, Moçambique. A idade que ele tem já devia estar posicionado. Ter uma coisa firme só dele. Não é na hora dos transpiros. Tarzan, homem das cavernas. Tenho que fazer tudo melhor até ela dizer que chega. Chega. Eu estou satisfeito e ela se detém no meu peito. Eu queria te dizer logo, de primeira, em primeiro lugar, que... Eu queria te dizer logo, de primeira, em primeiro lugar, que... Eu não sou aquela pessoa muito fechada, muito aberta. Muito aberta. Eu gosto de investigar. Gosto de pegar para fazer minhas coisas. Como é que será? Com as coisas que seriam. Seria a foto, ver fotos. Pronto. Isso é uma coisa. Essa parte não gostei muito. Eu acho que ele tem coisas ocultas. Ele vai ficar por lá menos uns oito anos, né? Imagina, ele é justo a preso. Tomou dinheiro? Oi! Cada um viverá do pão do seu soro. Já vem lá na Bíblia, lá. Quem sou eu para mudar os versículos? Só me aborreço com uma coisa, só. Qual? Não me disseram que tinhas na Bíblia. Do seu nível acadêmico? Eu sou formado, licenciado, né? Em vendas. Eu sou representante de vendas, então é. Licenciado. Gestão de vendas. Eu não vou ouvir. É isso, curso. Eu sou nervoso, mas minha responsabilidade depende de... Depende de quem é mesmo. É isso aí mesmo. Mas é isso que ele disse. Eu gosto de correr de um lado para o outro. Ok. Atrás das bolas. Bolas, Básquez, bolas. Este gajo insultou. Então, por que me escolheste? Mentiram para mim, aqueles dois. Charlatões. Disseram que é mulato. Primeiro, não estou a ver nada de mulato. Primeiro. Segundo. Está completamente fora dos meus padrões. Tchau, tchau.